Caraca, olha a destruição! Olha lá, ferrei! Que isso, velho! E aí, galera! Beleza de Nota com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e hoje, galera, mais um vídeo de sobrevivência. Hoje a gente vai tentar sobreviver a todos os desastres que podem acontecer nesse planeta. Como terremoto, furacão, meteoro e aquele, né, que é só nos cinemas e nos jogos, que são os zumbis, mano. Já pensou você tendo que sobreviver a tudo isso? Eita! Meu Deus, tá tremendo tudo. Nossa! Caraca! Caí, caí! Que isso? Galera, ela parou de tremer. Eu não sei... Mano, eu não sei o que eu faço, velho. Que... Meu amigo, olha o tamanho disso, velho! Caraca! É um furacão, mano! Olha o tamanho do furacão que tá acontecendo, velho! Nossa, velho, que isso! Que isso, mano! Olha isso! Olha ele sugando os carros! Tá chegando perto, vambora! Vamos descer daqui, velho! Vamos descer daqui! Mano, ele tá muito perto, velho! Vai me sugar! Meu carro tá ali! Não, não! Olha o tamanho, velho! Caraca, começou a tremer de novo! O que que tá acontecendo? Começou a tremer de novo! Caraca, o terremoto de novo! Olha isso! Levanta! Levanta! Ai, o furacão ali! Levanta! Meu Deus! Não consigo levantar! Levanta! Vai, Michael! Caraca, que loucura é essa? Ai, cai de novo, cai de novo! Levanta, levanta! Sai! 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 Tá tremendo demais! Sai, 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 sai! A cidade inteira tá tremendo, galera! Vambora! Meu Deus do céu, cara! O mundo tá acabando! Nossa, cara! Olha o tornado ali, velho! Olha o tamanho dos meteoros! Caraca, olha a destruição! Olha lá, velho! Que isso, velho! O que que tá acontecendo com o mundo? Meu Deus! Cara, eu não sei o que fazer, velho! Nossa, velho! Olha o tamanho das pedras! Olha o tornado lá, galera! Que isso! O que tá acontecendo aqui? Ai, não, 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 não! Meu carro já tá... Que... Olha o... Tem um prédio caído aqui, cara! Tem um edifício caído! Olha isso! Meu Deus, tá tudo fechado! O que tá acontecendo aqui? Sai, 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 sai! Caiu... Caiu um prédio, aí! Caraca! Não sei o que fazer! Meu Deus do tamanho dessa pedra, cara! O que que aconteceu, velho? Olha o prédio caído ali! Ó, caiu um prédio no centro! Caiu um prédio no centro! Caraca! Sai da frente, sai da frente! Nossa, o terremoto ali, velho! Terremoto não! Fracão! O fracão vai puxar a gente, mano! Sai, 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 sai! Porque tá fechado, velho! Sai, sai, sai o cara... Caraca, galera! Olha aqui um trem, velho! Caraca, de onde vê esse trem? Nossa, velho! Mano, o que que tá acontecendo, velho? Meu Deus do céu, é o fim do mundo! Cara! Terremoto! Tsunami! Me destruí na cidade, velho! Vou tentar me esconder aqui! O que é, cara? Sai daqui! Sai! Meu Deus! Será que eu vou conseguir sobreviver, galera? Galera! Eu consegui sair lá de baixo, velho! Porque começou a chegar água! E... O fracão se foi, cara! Mas olha só como é que tá a situação! Olha só como é que tá a situação, cara! Olha como tá a situação! Eu consegui chegar aqui em cima porque a água tava vindo, tava vindo, tomando tudo! Olha isso, cara! Carro sendo... Carro sendo... Levados pela água... Que isso, cara? Que que tá acontecendo? Ei! Não, não acredito! Que isso! Cara, são zumbis, velho! São zumbis, cara! O que que aconteceu com o planeta? São zumbis, galera! Olha isso! Cara... O que que aconteceu, velho? O que que aconteceu com o planeta? São zumbis, cara! Será que houve alguma... O terremoto... Houve alguma radiação? Mas eu não virei! Meu Deus! Você sabe o que? Você é um zumbis! Preciso sair daqui, cara! Eu preciso sair daqui, galera! Mas como? Eu vou ter que me jogar nessa água, não tem jeito! Ali tem uma parte alta, cara! Eu vou lá! Ei! Você me quer? Me matou! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Caraca, não tô nem acreditando! Ali, aquelas escadas! Eu vou subir pra ver, galera! Bom, ali vai ser o fim desse vídeo! Conseguimos sobreviver! Eu quase morri! Teve uma hora! Tem que tomar cuidado aqui na hora de pular! Ai! Nossa, cara! Nossa, mano! Perdi vida! Vamos subir aqui! Bom, galera! Se vocês quiserem continuação desse vídeo! Muito importante que vocês deixem o seu like! E é isso aí! A gente pode fazer outros vídeos de desastres! Esse aqui teve uma parte com um desastre natural! Com um zumbi que não é desastre natural! E é isso aí! Conseguimos sobreviver! Caraca! Choveu o terremoto! Choveu o terremoto, cara! Choveu o meteoro e tudo, velho! Olha a situação, velho! E é isso aí! Espero que vocês tenham gostado! E se gostou, já sabe! Clica no gostei! Compartilha! Inscreve aí no canal aí! Se vocês quiserem mais vídeos assim! Vamos até ali, ó! Vou mostrar pra vocês! A situação! De Los Santos! Ai! Nossa, velho! Caraca, eu não sei como é que eu não morri ainda, mano! Olha lá! Fui!